Então galera, a paisagem aqui é incrível, mas assim... A gente tá a 4.500 metros de altura, olha o que a pressão do ar faz com as embalagens das coisas. Isso aqui era comprimido, e olha, tá estufadaço, cara. E todos eles, quase todos eles são assim. Todos ficam gordinhos. Ó, todos ficam bem gordinhos, esse aqui tá desumando. Eu vejo que isso aí não dá pra gente, né? Fica tão... Você imagina o que acontece com o corpo do ser humano, né? Se uma embalagem acontece isso, imagina você subindo. 1.000 metros a 4.500 como a gente tá agora. Muito massa. Isso aí pessoal, é essa visão que a gente tem sempre. Vale muito a pena. Que não é visão do cego. Ah, por que não pegou essa piadinha aqui? Parei antes. Quer mandar os videozinhos antes? Só esperar a coisa aqui.